Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. Uma linda declaração de amor para sua amada mãe, ela escreveu na sua conta do Instagram o seguinte. Hoje é o dia da rainha da minha família, hoje é o aniversário da tia Miluxa, como é carinhosamente conhecida por muitos. Hoje é o dia do aniversário da minha mum, Maria Luís Abrantes ou Mima para os netos. Hoje é dia de dizer para todo mundo que eu amo muito a minha mãe Leoa, e a acho a mulher mais linda do mundo. Que palavras lindas da Tezé, aproveite este vídeo para parabenizar a mãe de Tezé.